e começando mais um vídeo aqui olá pessoal sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal sandra bandeira família e natureza estamos aqui em pleno feriado pessoal hoje é feriado dia 15 de novembro e vamos mostrar para vocês aí como está em betramandaí hoje hoje é dia 15 do 11 de dois mil e vinte e três uma quarta-feira agora são exatamente 9 horas e 39 minutos desta manhã pessoal estamos aqui em bé praia do litoral norte gaúcho e vamos dar um passeio com vocês eu estava prestando atenção no carro ali pessoal às vezes dá umas dispersada aí então tá então sejam todos muito bem-vindos aí ó a este vídeo tá comigo também aqui a minha equipe abençoada né dá um olá pessoal aí nolan bom dia pessoal vocês estão bom se não estão ao ficar agora pessoal live aqui não vídeo aqui é isso aí tu tem canal não sim é nolan criatividade não tá aí tá conosco também nosso nosso querido silvio tudo bom pessoal como é que vocês estão vocês tão bom e tem canal sim tem dois canais no youtube pessoal silvio segredos da oficina e silvio traíra é movimento e que mais e o meu irmão fabrica iscas artificiais para atraíra que é a turma isca olha então tá bom então bora lá pessoal estamos aqui na avenida beira mar né de em bé dando uma voltinha com vocês aqui muito obrigado ao nosso povo que estava na live que nós nós acabamos de encerrar uma live aí povo abençoado um abração para todos aí e vamos ver como está a temperatura pessoal aqui em betra manda aí no litoral norte ó tá 22 graus sensação térmica de 22 pessoal noventa por cento de possibilidade de chuva hoje e então e o já teve sol e já foi embora pessoal e o vento tá leve do nordeste 16 quilômetros agora do nordeste o vento diga silvio a hora de frente tomar daqui e vai tramando aí a água tá transparente como é que pode ir né meu deus pois é como é que pode mudar tanto assim não olha pessoal lá a água tá transparente aqui tá preta incrível só vendo mesmo de perto para ver e tem que mostrar para o pessoal como a gente vai mostrar beira-mar de de tramando aí para eles vocês olhem aí pessoal prestem atenção como tá aí ó lá o que tem de deixa eu pausar o vídeo para ver se a gente tem que se ajeitar aqui pessoal e olha só pessoal como que tá o mar aqui e em bé e depois eu vou mostrar tramando aí para vocês como que tá o que diferença pessoal meu deus olharei aqui em cima e isso aqui geralmente é lá embaixo né pessoal areia a gente vai bota pessoal tá coisa linda olha só são bonita né o barulhinho dela já não sei se vai dar para escutar o barulho delas e por causa do do barulho do mar tem muita carcaça de bagra aqui também que eles que eles limparam e jogaram e jogam na água né o barquinho saindo lá na barra e aí o negócio tá meio que se pegando por causa da comida que tem aqui e olha a quantidade que tem lá vamos lá para vocês verem é muito difícil né pessoal já vou pausar aqui e vou lá para o carro que a gente quer mostrar mais coisa para você que não fica um vídeo tão longo tá mas é assim que se encontra a praia de Imbé hoje colocamos lá no carro tá lindo né pessoal mas precisa ver a diferença que vai estar entramando aí pessoal só se mudou lá agora só se mudou agora porque estava transparente a água lá aqui tá escuro até na live apareceu que lá também eu desci lá e mostrei é né verdade água com transparência ali vamos ler uns comentários aqui então do nosso povo beijo obrigado Mari Silva o Sérgio Ulrich o Yuri falou para nós salve amigos chegando em casa voltei de farroupilha Silvio resumindo a corrida a corrida de ontem mesmo com pneus de chuva gaço tive sorte últimas voltas passei sete pilotos resultado cheguei em segundo lugar eita vamos para o final em dezembro bonito esse passeio até Osório dessa cidade sou o rei Yuri Osório já visitei o parque General Osório duas vezes abraço parabéns parabéns o Yuri parabéns um abração aí ó quem sabe não tira primeiro lugar lá obrigado né porque a gente conhece está dedicado naquele que tu faz tu gosta do que faz né parabéns aí que vem o primeiro lugar para ti em dezembro que Deus continue te abençoando aí o Yuri tá bom obrigado obrigado por estar aí sempre conosco um beijo para Sara também bom dia família Deus abençoe sempre a vó Bia beijo vó Bia a Marisa a Inês beijo Marisa Inês a Ivana beijo Ivana beijo teu coração o Ivan Ivan a Selma a Márcia beijão para vocês a Liane Souza e aqui tem um pedido pessoal aqui transcendente do Ego Dona Sandra aqui é o Luís e a Verônica de Penanço Aires ó o Batista nosso querido Batista a Liane é de Esperanço Aires né Silvio gostaria que a senhora fizesse um vídeo de lugares úteis e importantes de estar mandando aí escolas estaduais postos de saúde principais supermercados UPA o roteiro pelo centro a máquina tá limpando aí pessoal nós estamos aqui na avenida a beira-mar né de Imbé a camelódroma em principais lojas e etc para quem quer ir morar aí e conhecer parte da prática da cidade muito obrigado sempre olhando adoro seus vídeos tá bom então a gente vai tem vídeo nosso já aí aqui ó que fala sobre os mercados né senhor é mas não não específico específico mas a gente vai vai providenciar assim que der a gente vai fazer então tá bom Verônica e Luís beijão no coração de vocês aí é muito obrigado por seguir o canal obrigado pelo teu comentário beijão para vocês família beijão para a Luciana e Renner de nossa querida Luciana Renner de o Carlos beijo Carlos beijo Carlos brigadão por tá aí fazendo a comentário os nossos vídeos nos nossos shorts na nossas live brigadão aí ultra bom o trabom também tem canal pessoal faz vídeo de Floripa muito lindo lá os vídeos dele ontem cheguei atrasado na live dele de novo veja aí o trabalho do seu coração eu vejo Márcia Jasper beijão querida agradecendo aqui a Márcia obrigado família por mostrar como está o tempo aí estou indo amanhã para Tramandaí tomara que melhore o tempo não deixe não deixe informado do tempo para amanhã abraço Deus abençoe é foi ontem que ela colocou esse comentário tá aí ó como diz o Mateus Fusque 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 uma coisa assim Fusque Fusque é Bojânio beijo Bojânio beijo Rodrigo beijando teu coração aí Rodrigo uma combosa que passou na área Rodrigo botou como diz o Silvio Dona Sandra só não compro por conta dos bancos ah os bancos são feios Rodrigo não os bancos não liberam dinheiro os bancos não liberam dinheiro para comprar nossa Verusquinha beijo Verusca Deubá bela paisagem obrigado Deubá Obrigadão aí pessoal então para todos vocês aí que vão comentam nos dão força no o Cláudio Laurindo obrigado Cláudio Obrigado pelo comentário aí Avenida Nilza Costa Godoy pessoal e em Bé Nilza Costa Godoy também em Bé Tá bom Cláudio Laurindo Os dias parece triste não é só impressão Cláudio aqui é bonito a gente vai fazer esse vídeo obrigado pelo teu comentário aqui ele falou porque tu sempre sai desse dessa rua triste parece que as ruas das ilhas tem que mostrar os pontos turísticos e tem projeto tá mar dos animais marinhos informar sobre a pescaria como está o mar é a gente tem feito esse tipo de vídeo ô Cláudio só informar como está o mar assim sabe todos os dias a gente faz uma live e um videozinho quando a gente pode né como está até as lives é como está tramando aí em Bé hoje e certo esse vídeo que tu viu aí era um daqueles dias tu sabe que tem diferença né Cláudio para de um dia para o outro assim o Cláudio Laurindo há dois dias fez um comentário Obrigadão tá Cláudio por estar aí com nós dando ideia a gente vai fazer isso aí outros seguidores também tem pedido né Cláudio que Cláudio Laurindo é porque tem outros Cláudio seguidores meus que já nos falaram já nos deram essa ideia então Obrigadão aí tá bom então Cláudio Cláudio Laurindo por dar essa essa ideia aí a gente está sempre procurando melhorar para para vocês e mostrar as ruas também assim de determinados bairros e coisas a gente tem que mostrar né porque é a realidade de tramando aí né Cláudio como é um canal que é para informar as pessoas que querem vir morar aqui eles não vão é tem a parte feia e tem a bonita né é tudo não adianta é tudo misturado Cláudio Laurindo não tem como a gente esconder daí as partes feinhas da cidade mas brigadão aí tá bom por estar aí com nós assistindo e comentando o Cláudio Rogério agora é o Cláudio Rogério obrigado Cláudio Rogério como é que é? Sinitiger beijão esposo da Marisa muito querido brigadão a Ana Paula beijo Ana Paula obrigado por estar aí nos comentários Ana Paula Maria Santos gente andaram na nossa rua Santa Rosa fiquei contente e com saudade abraço na paz de Cristo Maria da Glória Santos que boa Maria que a gente fez feliz lá na avenida Santa Rosa ali né nós passamos ali mesmo beijo Marisa Antunes Viviane da Silva beijo Viviane Viviane da Silva beijo Viviane Oquilo acho que é isso né vai agora beijão aí Oquilo e onde nós estamos agora? nós estamos no centrinho né na avenida emancipação em Tramandaí em Tramandaí dando uma voltinha já passamos de Imbé quando estamos em Tramandaí capital das praias Rio Grande do Sul Litoral Norte Gaúcho olha o outro tá bem brabo ali quer botar a ordem na cidade o cão ali o pessoal já se movimentando né as lojinhas já começaram a abrir a chuva aí foi feia foi feia vem comigo que eu te conto deve ser um canal pessoal vem comigo que eu te conto muita chuva aí né Sandra foi feia a noite foi, era muita chuva agora graças a Deus aliviou a Suelen Correia beijo Suelen então tá pessoal a medida do possível aqui e alguns comentários pra vocês ó os shoppings já abriram o comércio já começou a a funcionar dando uma voltinha aqui é pra mostrar pra vocês como está o centrinho de Tramandaí hoje então pessoal as obras continuam aqui ainda né pessoal mas eu creio que até o verão vai estar pronto será sim? hoje não vou mexer nessa parte aqui ó de repente vão vir só até ali é é pra dar tempo né se não não vai dar tempo se não não vai dar tempo talvez encerro ali deixo pra depois não mexe aqui é isso que tu quer dizer é eu acho é eu acho não sei ali tá afundando ali naquela parte a Suelen eu voltei aqui até pessoal porque a Suelen alguém tem tem o contato do edifício Tramandaí turiste eu perguntei até pra minha nora que nasceu escreveu aqui ó Suelen é só se tu deixar o endereço tem pra gente poder ir é como é que é pra gente te informar porque é a gente não tem conhecimento desse edifício aqui tá bom Suelen? obrigado pelo comentário aí ó beijo no coração dá uma abrindo aí ó vai secando a garganta aí pô pela manhã na live ali a gente ainda é de manhã né mas na live tava fechada 9 e 58 começou a abrir de novo né o pessoal já começou a circular ali pra trabalhar já é também não adianta abrir muito cedo porque se abre muito cedo não tem o povo na rua ainda né é só pra ter uma despesa a mais no comércio funcionário água, luz, tudo verdade pessoal é onde nós estamos agora Nola? estamos na avenida da igreja é isso aí Nola já teve solzinho o solzinho já se intimidou foi embora eu tomei a roupa pessoal tomei uma aguinha agora pra molhar a garganta olha o pessoal tá aí ó os barulhinhos da serra ó obra e obra né seu? com certeza o pessoal não para é deu uma hora e pouca de live né e o pessoal gosta por eles nós tava lá ainda provando com eles ah por nós também só que a gente tem que trabalhar né hoje mesmo sendo feriado eu trabalho é verdade se não chegar lá tá o serviço já esperando ele eu tenho que levar uma peça pro torneiro fabricar pra mim ainda ele pediu a partir das nove e agora é dez horas e ponto então já mas eu já trouxe a peça aqui no meu bolso a hora que eu for embora eu já passo vai deixo com eles já é isso aí então o sol tá aí quem pode né pessoal aproveitando o o feriado e aqui eu acho que eles vão arrumados do verão essa rua tá muito ruim olha gente eu esqueci até que feriado é hoje você sabe? não sei alguma coisa de república proclamação da república? é ah meu deus a minha cabeça ai dia quinta proclamação da república estamos quase chegando na avenida no meio da mar no meio da mar e aqui ó que muita gente gosta pessoal olha as roupinhas secando de salva-vidas nós estamos no Grêmio Geral de Santana colônia da igreja ali tem ficado um pouco dos bombeiros dos salva-vidas que vieram e ontem foi a formatura deles pessoal tava tão bonito eu vi no Correio de Embé aí um canal que tem aqui em Tramandaí e tava bem bonita a formatura deles bem legal mesmo se bem que ontem a gente não poderia vir né mas a gente sabe dessas coisas que vai acontecer assim a gente até procura vir né pra mostrar pro pessoal e pra valorizar essa profissão deles né que é tão bacana é Deus e livre Deus e livre os heróis do mar né Nenor sim os heróis sem capo os heróis de prancha igual o navio que limpa-se aham e aqui o mar está extremamente nítico ou é os heróis nadadores mas não vamos descer aqui vamos descer lá e é lá na plataforma é lá na plataforma a gente desce e mostra pra você lá é pessoal só se mudou em uma hora e pouca porque aqui tava muito lindo e muito lindo não tá limpo lá muito limpo é muita diferença de Embé pra Tramandaí no mar hoje como as vezes também né em Tramandaí e Itaçu a gente chega em Embé e tá super limpo né é depende acho que é correnteza de repente tá daqui pra lá a correnteza pois é e a água tá vindo limpa de lá sim verdade não entendo muito de correnteza de mar e coisas simples é mas tem uns aplicativos uns sites aí que que falam certinho que lado que tá a corrente é verdade pessoal aproveitando aí ó diz que vai vir mais chuva né pessoal os surfistas tão aproveitando as ondas também e o mar hoje não tá revolto não pessoal o mar tá bonito hoje tá bonito é aqui pelo menos em Tramandaí né é em Tramandaí não tem besta aí de feião assim mas tá vocês vão ver a diferença é que por a gente não saber né pode também tá vindo a água suja de lá e não chegou aqui é há várias hipóteses até quem entende de mar aí ó e quiser deixar nos comentários é verdade se tu sabe é claro que tá puxando a maré hoje deixa aí porque nós não sabemos se hidratando com a garrafinha de água e essa partezinha também o asfalto é que não é não tem buraco mas é muito irregular é crespa né pessoal vai cuidando da imagem e o sol tá começando a ficar quente o bar tá muito lindo ali sim pessoal ainda o mar aqui vocês não vão nem dizer que é o mar colado o mesmo mar né o mar colado não é o mesmo mar só atravessa a ponte ali já é em pé mas é o mesmo mar olha tá aberto ali a cancela vamos conseguir descer lá em baixo se não tivesse aberto a cancela nós mostraria a linha daqui só nós iríamos ter que descer lá em baixo não descia lá pra mostrar pessoal porque merecia né aí pessoal a diferença ó o mar de Imbé para o mar de Tramandai olha só e mais surfista entrando muito surfista pessoal estava legal o drone tem esse monte de surfista aí com esse marzão o pessoal da live gostou né de surfista entrando no mar o que vocês acharam do marzão pessoal tá esse aqui eu acho que já saiu e está entrando acho que é o mesmo daquela hora da live ó que tirou a foto que eu pedi é aham ó tio você não está sentindo o cheiro de manteiga? o milho verde? é eu não estou sentindo? estou tá vendo pessoal? olha a transparência das ondas ó a diferença de Imbé para aqui e agora ó incrível né? e o pessoal da live não viu né? não o jeito que estava o mar lá vai ver só no vídeo agora os que verem vídeo então tá pessoal feito um videozinho aí para vocês com muito amor muito carinho né? a gente espera que vocês tenham gostado do vídeo procuramos mostrar o que mesmo que nós vimos né? sei que nossos olhos enxergam aqui ó as ondas lá de baixo ó da minha voz está ficando ruim pessoal olha lá pessoal quando quebra a onda lá embaixo da da plataforma lá que levanta olha lá a transparência daquelas ondas daquelas ondas lá ó e ele estava mais calmo pessoal da manhã a uma hora e pouco atrás ó que lindo né? um ótimo feriado para vocês aí pessoal tudo de bom para vocês aí que Deus continue abençoando vocês aí em nome de Jesus muita paz muita saúde e dinheirinho no bolso também que não é ruim dinheirinho no bolso né Silvio? não é bom né? o Silvio vai ser despedido do povo também é isso aí pessoal muito obrigado por tudo quanto você tem feito pelos canais pelas curtidas pelos compartilhamentos aos novos inscritos também que estão chegando no canal né? é verdade muito obrigado aí por tudo né? é isso aí e o Nolan vai dar o tchau dele né Nolan? sim tchau pessoal também não esqueça de deixar o like se inscrever no canal ativar o sininho e compartilhar e o sininho vai dar uma notificação para vocês que tem novos vídeos e tente não perder uma live e um vídeo cada um com o seu tempo é isso aí pessoal então tá pessoal beijando o coração de vocês e até o próximo vídeo tchau pessoal tchau daí como eu fiz ali em Bé vou fazer aqui pessoal vou descer ali vou mostrar o bar pra eles pertinho e aí você vai ver de ali tá? tá tá bom então agora eu vou descer gravando aqui pra vocês pessoal tá muito bonito e mostrou lá em Bé e agora vai mostrar aqui pessoal isso até manda aí olha aí pessoal que marzão que coisa linda que diferença de mar hein sendo o mesmo mar estranho né é extremamente limpo ó isso então é e que